Eu quero falar um pouco sobre a questão dos limites da evolução, porque o problema é o seguinte, pro Marçal a pessoa tem que querer evoluir, e eu acho legal isso, só que é importante entender que as pessoas têm sonhos e metas diferentes e o que é um negócio incrível pro Marçal ou pro Barsi pode não ser incrível pra mim ou pra você. Eu vou criar um exemplo aqui, tá? Só pra gente entender o raciocínio, mas não é algo que eu, o Marçal ou o Barsi falamos, é só um exemplo. Faz de conta que o Barsi gasta menos que eu, faz de conta. Eu ia achar estranho, porque ele é bilionário, tem muito mais grana que eu, pelo menos uma empregada doméstica pra cuidar dele ele já poderia ter, mas faz de conta que ele não tem. Eu ia poder chegar lá e falar, caramba, mano, esse cara é escasso, hein? Porque ele tá vivendo uma vida muito miserável, o cara gasta menos que eu, né? Por outro lado, chega o Marçal, olha pra mim e fala que eu sou escasso, só um exemplo, tá? Porque eu tenho dinheiro, mas tenho uma HRV 2018 e uso havaianas. Ele fala que eu sou escasso, porque eu poderia estar num nível acima, poderia estar usufruindo muito mais do meu dinheiro, mesmo sabendo que eu tô feliz assim.